Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cássia e sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje eu vim mostrar pra vocês a aplicação e o resultado da linha quase completa, né? Da replastia da Ciage com Eudora. Eu peguei shampoo, condicionador, a máscara, olha só, tá fechadinha ainda, e o booster que ele é multi-uso, tá? Deixa eu deixar assim pra vocês verem melhor, tá? Eu comecei, ainda possui mais um booster pra cabelos coloridos, que eu vou deixar a fotinho aqui do lado pra vocês verem, tá bom? Ambos têm os mesmos ativos, só que um é pra cabelo normal, digamos assim, né? E o outro é pra cabelos coloridos, tá? Como meu cabelo é escuro, resolvi pegar a normal, tá? Mas se esse vídeo tiver muito like, muito compartilhamento e muito comentário, eu tento trazer o outro booster também, show? Então, eu comecei meu ritual de beleza, né? Lavando meus cabelos por duas vezes com shampoo, deixa eu pegar certinho, pra mostrar pra vocês, que vem nessa apresentação de 250ml. Ele rende pra caramba, faz bastante espuma no cabelo, tá? Ele é branquinho assim, vou tentar mostrar pra vocês, tá? Ó, espero que vocês consigam ver, ó. Ele é branquinho, bem grosso, bem denso, ó. Não vou tirar muito que eu não vou desperdiçar, porque ele é maravilhoso. Ele faz uma limpeza profunda, sem ressecar os fios, tá? Deixa o cabelo, não deixa o cabelo embaraçado, não deixa o cabelo embolado, pelo menos no meu, tá? Se você já usou essa linha, comenta aqui embaixo, qual item que você mais gostou. E vocês podem ver, ó. Gente, a Grain não fiz pré-shampoo, tô usando a linha direta, assim, pra mostrar o resultado real oficial pra vocês. E olha só, meu cabelo não desembaraçou, né? E ficou perfeito. E agora, junto com vocês, eu vou testar, vou mostrar pra vocês a máscara. Tô abrindo aqui junto com vocês. Deixa eu deixar aqui. Ó, a máscara. E o booster. De um lado do cabelo, eu vou usar somente a máscara. E do outro lado, eu vou usar o booster. Junto com o booster, pra mostrar pra vocês se tem alguma diferença ou não, tá? Eu vou repartir aqui meu cabelo ao meio, junto com vocês. O principal ativo dela mesmo é o ácido hialurônico, tá? Tem também manteiga de karité, óleo de girassol e tal. Mas a base dela é a base ácido hialurônico, tá? Que promove hidratação. E se tu usa ele sempre na etapa de hidratação dos teus fios, também pode dar um resultadozinho de reconstrução, tá? Que é o encorpamento dos fios e deixando eles também mais fortes, tá? Tudo com a tecnologia AFNT 4D, que vai ficar com umas partículas bem pequenininhas que vai penetrar de lá dentro dos teus fios, tá? Então, primeiro lado. Deixa eu mostrar aqui, bem certinho pra vocês. Deixa eu ver, tá aqui a minha espátula. Ó, bem assim. E ainda vem uma tampinha. Deixa eu deixar aqui a tampinha. Deixa eu mostrar aqui. Ó, não cai do pote, uma máscara bem densa. Vou vir mais pra cá pra essa cadeira não ficar aparecendo. Ó, é uma máscara bem densa, tá? Não cai do pote, tá? E pelas resenhas que eu já vi por aí, né? Ela rende bastante, tá? Ó, é uma máscara bem densa, não cai do pote. Daí esse pouquinho até eu vou usar menos, tá? Ó, vou usar. Esse pouquinho aqui eu vou usar de um lado dos cabelos. Ó, desse... Deixa eu dividir bem o cabelo. Vou usar desse lado aqui, tá? Ó. Realmente só um pouquinho serve. Nem vou dar aquela reforçada nas pontas que vocês sabem que eu amo. Vou usar só esse pouquinho mesmo, porque é a primeira vez que eu tô usando uma máscara de tratamento da Seat. Ó, vou aplicar de um lado. Ela espalha bem, penetra bem nos fios. Eu acho que ela dá uma espumadinha assim, tá? Mas, conforme você vai massageando o cabelo, ó... Ele vai... O cabelo vai absorvendo, tá? Ó, vai absorvendo. Ó, eu senti a necessidade de passar mais um pouquinho. Opa, quase caiu. Eu senti a necessidade de passar mais um pouquinho. Isso vai depender de cada cabelo. Se tu passar a mão assim, tu sentir o cabelo um pouquinho áspero ainda, pega mais um pouquinho de máscara e passa, tá? Se teu cabelo estiver muito fragilizado, muito quebradiço, eu te aconselho até passar ela durante o banho mesmo, tá? E enloubei bem esses fios. Agora, vamos pro outro lado. Que é o lado que eu vou passar junto com o booster. Deixa eu pegar aqui. Tudo muito cheirosinho. Deixa eu limpar minhas mãos. Vou poder abrir o frasco. Aí. Tudo muito cheirosinho, tá? Não é muito forte. Aí o que eu vou fazer? Vou passar um pouquinho, mais ou menos a quantidade que eu passei daquele lado. Vou botar nas mãos. Vou colocar um pouquinho do booster, ó. Um pouquinho mesmo. Porque ele é bem fluido. Eu já explico sobre o booster pra vocês, ó. Esse booster, ele pode ser usado de duas formas. Pra potencializar a tua máscara, né? Ou como finalizador. Também já vi gente usando como hidratação noturna, como tratamento noturno, tá? E também, se você quiser usar, assim, o cabelo seco, como finalizador, como levin, também você pode, tá? Provavelmente também pode ser usado como pré-shampoo, tá? Principalmente você aí que quer dar uma encorpada nos fios, que dizem que ele é bem macio. É a primeira vez que eu estou usando. Vou botar a máscara na mão, botei um pouquinho do booster, agora eu tô misturando. Misturando com as mãos. E vou passar nos fios, tá? Aqui, ó. Passando a franja. Se você achar que... Ai, desmaiou bem mais, viu? Esse lado aqui, com o booster, desmaiou mais, tá? Eu vou adiantando pra vocês. O cheirinho não mudou. Penetrou bem nos meus fios, ó. Espero que vocês consigam ver. Ó. E a mesma coisa do outro lado, né? Precisa dar uma enluvada. Bem enluvadinha. Pra que a máscara penetre nos fios, tá? Eu senti a necessidade de passar mais um pouquinho. Um pouquinho mesmo, ó. Pra ficar completo. Já caiu minha espátula. Pra ficar completinho. Um pouquinho do booster. Vou misturar na mão. E passar. Senti sim. Que penetrou bem nos meus fios, tá? Cuida pra não passar na raiz. Porque ela... É principalmente você que tem raiz oleosa, tá? E... Pra quem faz as técnicas de no e low pool. Ela não é liberada, tá bom? E... Enluva bem esses fios. Deixa eu dar mais uma enluvada aqui. Eu gosto de dar uma penteadinha. Vocês sabem disso, né? E agora, depois de enluvar bem os fios, tá? A marca pede pra deixar no mínimo cinco minutinhos. Aí, eu vou deixar os cinco minutinhos que a marca pede. E vou passar o condicionador. Opa! E vou passar o condicionador. Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho aqui como é que é a consistência dele. Vamos lá, Cássia. Aí. As mãos toda melada de creme também. Como é que vai funcionar, né? Tudo bem. Ele vem nessa apresentação também de 200ml. Ele é bem... Ó. Ele é bem denso também. Tá? Vou dar pouco pra economizar. Ele é bem denso também. Tá? Bem consistente. Bem mais fluido que a máscara, claro. Mas bem consistente até. Tá? Vou... Deixa eu ver se precisa de tempo de ação. Um condicionador. E tá aqui o resultado pra mostrar pra vocês, tá? Eu tô gravando antuvídeo, porque eu tô com outras roupas, né? Mas tá aqui o resultado, ó. Vocês podem ver que ele não chega a dar aquela desmaiança. Pode ver que tá precisando... Que não diminui muito o frizz. Ainda dá pra ver alguns, tá? Mais brilho temos. Ó. Independente do lado, tá? Eu não senti muita diferença entre o booster e só a máscara, tá? Eu enxaguei depois de 5 minutinhos. E passei... Passei o condicionador. Deixei agindo por um minutinho. E enxaguei. Depois, logo em seguida, eu passei o booster pra finalizar, tá? Que ele funciona também como finalizador. Ele também contém proteção. Tem ação de proteção térmica, tá? Também passei assim só uma babinha, sabe? Aqui em cima pra baixar o frizz, tá? Mas ele é bem levinho mesmo. Pode ver que tá cheio. Ainda tá com frizz, tá bom? Então, podem ver que temos brilho, maciência, cabelo soltinho, ó. Tá? Mas se o seu cabelo for muito fino, muito leve, é legal de finalizar com um óleozinho depois, tá? Também precisamos retocar urgente essa progressiva, mas não tem nada a ver com o produto, né? Era que dia que a gente chega até enrolar o cabelo. A raiz também não chega a dar aquela desmaiança, aquela, né? Desmaiada. Cheirinho. Fica bem de leve no cabelo, mas bem de leve mesmo. Não chega a ser aquela coisa exacerbada, né? Isso é bom pra quem não gosta de cheiro forte. Mas quem gosta de... Que a fragrância fixa no meu cabelo, não fixou, tá? E eu acho que é isso, gente. Cometa aí embaixo qual foi teu item favorito da linha, se tu já experimentou. E se tu tem curiosidade de experimentar, qual seria o item, ou se tu quer experimentar a linha, toda, tá bom? Eu vou deixar aqui no banco de informações pra vocês a minha consultora Eudora, tá? Que vende sempre no precinho. E outra coisa também que eu já estava esquecendo de mostrar pra vocês. Aqui eu vou comprar o kit todo, pelo menos na minha consultora tem o kit todo pra vender, tá? Tem, ainda vem com essa bolsinha linda, cheia dos glitter, né? Cheia dos glitter pra poder guardar o teu kit dentro. Sabe? Tem, também, pra levar em viagem, coisa do tipo. Tô até guardando o meu kitzinho dentro, aí você já sabe que fica bem guardadinho, ó. Ele vem tudo assim, ó. Cabe tudo dentro de uma embalagem só. Confesso pra vocês que o item favorito dessa linha, tá? Pra mim, pra mim, o item favorito dessa linha foi o shampoo. Sério, gente. Um pouquinho de nada, eu já fiz um espumeiro bastante aqui e limpou sem ressecar, pelo menos os meus fios, tá? Uma limpeza bem hidratante, bem gostosa, tá? Gostei da máscara também. Ela é bem densa, cheirosa, maravilhosa. Tá bom? E eu acho que é isso, gente. Siquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Meus lindos e lindos desse canal. E até o próximo vídeo.